Fala galera! Alexandre da Pescoes na área trazendo pra vocês mais um vídeo aqui pro canal pronto pro jogo. Sejam muito bem-vindos ao canal galera. E tô de volta aí na área ó. Vocês devem estar percebendo. Visual novo. Sim, essa aqui é a camiseta que eu preparei pra BGS 2016. Infelizmente eu não pude ir. Já tinha comprado passagem de avião. Já tinha preparado material pra estar lá no evento. Não pude. Comentei com a galerinha aí na última live devido às correrias do trabalho. Mas, então, espero que vocês tenham gostado aí do visual. Eu tenho mais algumas camisetas. Em breve eu devo sortear também de presente aí pra vocês inscritos. Então sempre participando aí das lives. Mas o vídeo de hoje é pra falar com vocês sobre o evento da Sony que vai ocorrer hoje. Pode ser um marco aí pra essa geração. O Playstation Meeting que acontece hoje logo mais às 4 da tarde. Tem alguns rumores, algumas coisas aí pra falar com vocês. Eu espero que vocês curtam. Sem mais delongas. Bora lá! Antes de falar as minhas expectativas sobre o evento gostaria de convidar todos vocês pra participar da live em cobertura ao vivo do Playstation 4 Meeting. Vai começar hoje às 4 da tarde. Eu vou começar a live antes pra gente já ir se ambientando fazendo um bate-papo. O link da live tá na descrição. não deixe de passar lá, já deixar o seu like, compartilhar no Facebook, Whatsapp. Isso ajuda muito o canal. Convide os seus amigos pra mim fazer esse bate-papo ao vivo e assistir essa cobertura da Sony. E agora vou falar um pouquinho aí das expectativas que a gente pode ter pra esse evento. A galerinha que tá sempre ligada aqui no canal pro seu jogo já sabe que dia 7 de setembro a Sony faria um evento exclusivo, né? O Playstation Meeting onde é esperado e já é confirmado, na verdade, que ela mostrará um novo console da linha Playstation. Agora resta saber que bendito console é esse. Eu já falei aqui no canal sobre o Playstation 4000, todas as suas especificações, o que é esperado desse novo console. Se você não viu esse vídeo, basta clicar nesse izinho que passa aí em cima, eu falo especificações e eu falo toda a estratégia da Sony atrás desse console. Mas basicamente vai ser um console que pode rodar 4K, se ir lá ao que faz o Xbox One S. Ele pode ser um console que talvez rode 4K a 30fps ou o mais certo mesmo é que ele será um console que conseguirá rodar todos os seus jogos em 1080p e 60fps. Existem alguns rumores aí circulando de que o Playstation 4000, que vai ser anunciado no evento de hoje, terá retrocompatibilidade com o Playstation 1, Playstation 2 e Playstation 3. Esse rumor partiu de um fórum privado do NeoGAF, por isso que eu acho que a gente tem que se manter bem teatrado se referente a esse rumor. Eu precisei bastante e a única coisa que indica realmente é que esse rumor vazou desse fórum. E segundo esse rumor, um funcionário que tem ligação direta com a linha de produção do Playstation 4000 teria vazado a informação dessa retrocompatibilidade do console com o Playstation 1, 2 e 3. É uma funcionalidade interessante? Sim! Seria, mas diferenciaria muito o novo Playstation do Playstation 4 normal. Já seria um baita divisor de águas e os consumidores que compraram o primeiro modelo do Playstation 4 se sentiriam como se tivessem comprado a versão Alpha do console. É bom a gente ficar ligado que o Playstation 3 tinha uma arquitetura bem complicada na geração passada e talvez seja também um dos motivos que atrapalhou a Sony em trazer essa retrocompatibilidade para o modelo normal. Mas recentemente vazou uma patente referente à retrocompatibilidade e essa patente pode dar indícios de que isso seja verdade. Vamos ficar ligados? Tem rumor na praça também apontando que Red Dead Redemption será anunciado no evento da Sony. Uma versão remasterizada do jogo que é muito esperada pelos fãs seria anunciada. Sempre que tenha um novo evento relacionado a games, sui o rumor de que Red Dead Redemption vai ser anunciado lá. Então acho que a gente não pode levar muito a sério esse rumor não, mas na minha opinião Red Dead Redemption, uma versão remasterizada, será lançada em breve. Isso seria uma maneira de arrecadar uma grana facilmente, assim como a Rockstar fez com o GTA V, lançou a versão remasterizada e vendeu pra caramba. Então Red Dead Redemption remaster deve sair na minha opinião. Eu já comentei aqui no canal também que a Sony poderia anunciar o Playstation Trinity, que seria um novo portátil da empresa. Eu particularmente não acredito que vai ser anunciado nesse evento pelo seguinte motivo. Já temos a realidade virtual cheia para esse ano e acredito que o foco da Sony é tentar popularizar agora de alguma forma a sua realidade virtual. Então pra esse evento eu acredito mais que novos jogos de realidade virtual sendo anunciados, talvez algum exclusivo de peso, talvez algum outro jogo de touch parties, um jogo de peso também sendo anunciado pra realidade virtual da Sony. E hoje esse é meu palpite. Eu acredito que nesse evento a Sony vai começar pela realidade virtual, mostrando um pouco mais de jogos, mostrando trailer, chamando o público para o aparelho, né, que vai ser lançado em breve. Posteriormente acredito que a Sony vai mostrar o Playstation 4 Slim, o seu hardware verdadeiro. A gente vai confirmar se aquelas fotos que vazaram vão se confirmar, se o Playstation 4 Slim vai ser parecido ou não com uma balança, aquele formato. Particularmente eu não gostei muito do design desses rumores do Playstation 4 Slim. E por fim, ela deve mostrar o Playstation 4 Slim, que pode ser um marco pra essa geração aí, visto que é um console mais forte dentro da mesma geração. E claro, o que a gente mais quer saber é a proposta da Sony para o Playstation 4 Slim, qual vai ser a política da empresa para os usuários que compraram o Playstation 4 um modelo normal. E logo mais às 4 da tarde vai ter o evento, eu vou fazer cobertura ao vivo aqui no canal, já convido a todos vocês pra comparecerem em peso. O link da live já está aí na descrição, não deixe de conferir. Clica lá, já deixa o seu like, vamos dar essa força aí. Convide seus amigos que hoje esse evento aí pode realmente marcar essa geração e aí a gente vai saber por que rumo a indústria dos games está caminhando. Então, bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você é novo aqui no canal Pronto Jogo, fica o convite pra você se inscrever. Se você não quer perder os vídeos do canal, é importante que você assine as notificações. O YouTube não está mandando o vídeo mais pra todos os inscritos. Então, se você usa o aplicativo aí do celular, tem um sininho lá no meu canal. Clica no sininho que você vai estar assinando as notificações de novos vídeos e lives. Se você está usando pela web, ao lado do botão inscrever-se, tem uma engrenagemzinha. Clica lá e assina as notificações que você receberá os novos vídeos e lives do canal. Convido você a seguir também as redes sociais do canal, interagir aqui fora do canal. No Twitter, Instagram, Facebook, tem um grupo do canal, o canal Pronto Pro Jogo. Eu vou deixar o link de todas as redes sociais na descrição. Não deixe de passar lá e conferir. Então é isso, galerinha. Aguardo vocês logo mais na live, cobertura do evento. Deixe aí no comentário o feedback de vocês das expectativas sobre o evento. Um forte abraço. Valeu. Fui! E aí Legenda por Sônia Ruberti